Música Grande movimentação da Polícia Militar aqui no bairro Esperança nessa madrugada no cruzamento da rua Sérgio Pereira de Carvalho com a Vicentino Rosa onde um homem foi encontrado esfaqueado inclusive ele estava aqui na esquina de acordo com informações repassadas da Polícia Militar um homem chegou e realizou o esfaqueamento dessa vítima inclusive a camiseta dele se encontra aqui suja de sangue ele foi socorrido pela equipe do corpo de bombeiros até a unidade de atendimento Uai o Copom acionou a viatura para deslocar até o bairro Esperança aqui na Vicentino Rosa com a Sérgio e foi verificado o seguinte, que havia uma pessoa esfaqueada ao chegar no local foi verificado que essa pessoa tinha sido esfaqueada é conhecido pelo nome de William foi feita a veriguação, o bombeiro socorreu William até o Uai do Roosevelt no caso dessa vítima possui passagens pelo sistema Copom? sim, ele possui várias passagens pelo Copom ao conversar com ele, ele recusou entrar em maiores detalhes disse que estava num bar, estava fazendo uso de bebida mas que estava devendo alguns favores acerto de droga, realmente o que deu para constatar o rapaz aí foi vítima de um esfaqueamento inclusive vocês aí socorreram ele com vida até a unidade de atendimento isso né, funcionado lá pelo 193 essa vítima encontrava consciente orientado com uma perfuração próxima ao umbigo entre o umbigo e a virilha sentado ao solo não soube identificar quem agrediu e tomamos o rumo para chegar até o Iruzio para atendimento médico caso aí ele corre risco de morte? segundo o médico, não não soube